Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje pra eu estar mostrando um pedal, esse pedal aqui ele é o Distortion EF-DT da Ashland by Crafty, segunda linha da Crafty. Antes de começar a falar, a mostrar, melhor dizendo o som, eu queria falar algumas particularidades do pedal e sobre a marca. Primeiro, questão do custo. É um pedal super barato, tem um custo-benefício bem bacana, um pedal barato, você não encontra mais esse pedal novo. Existe esse mesmo pedal, só que de marca, da marca diferente. Gente, a AXS, se eu não estou lembrando, se não me falha a memória, é uma empresa da Genin, é só você botar pedal Genin aqui e aparece, acho que a Genin comprou essa empresa. E agora a AXS, AXS, sério, não sei pronunciar, não estou lembrando do nome, eu só sei que é porque eu já tive um pedal também, fui pesquisar, fui a fundo e realmente é. Então tá, esse aqui é o pedal, pedal de distorção, você encontra no Mercado Livre aí a R$100,00, R$50,00, R$150,00. Então tá, alimentado para uma fonte de 9V, vou falar um pouco do hardware dele, alumínio, um controle de level, um controle de tone e um controle de distorção. Pedal Bypass, chave padrão, padrão, no caso, e você abrindo você consegue alimentar ele com uma bateria de 9V, padrão. Então, agora a gente vai para o som do pedal. Ok, estou aqui com o pedal e basicamente o que vai acontecer aqui? Está ligado, plugado direto na guitarra, estou usando dois cabos baratos para vocês, eu não sei como é que é a realidade de cada um, né? Então, em questão de equipamento, eu estou usando aqui tudo muito simples. Pedal ligado direto na guitarra, guitarra com captadores humbuckers, captador duplo, porque se fosse usar uma guitarra de single coil, vocês sabem, eu achei aquele chat legal. Plugado direto no amplificador, é um OSG da Onio, e só gente, só isso, está aqui o som limpo. Os controles ali todos em flat, 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 flat. E agora vamos sujar um pouquinho, vou colocar a distorção aqui, mais ou menos em 40%, e o tone aqui. Bem de leves, agora vou colocar a distorção aqui, o tone aqui. Baixou um pouco para o som não ficar estourado. Então, agora vou colocar a distorção no talo, e deixar a mesma regulagem do tone. Agora vou colocar o tone até aqui, mais ou menos. O tone todo aberto, com o distorção todo aberto. Eu particularmente, eu gosto dele, mais ou menos aqui, com o tone desse jeito, e o distorção todo aberto. Eu uso ele mais como um buster, entendeu? Porque eu realmente não gosto, tem alguns pedais dessa marca, antes de ser genine, dessa marca, que me surpreendem bastante. Eu vou estar fazendo um review de outros pedais. Por exemplo, esse daqui, cara, esse overdrive, cara, para mim, esse pedal aqui, para mim, é perfeito. Entendeu? Então, mas isso aí é assunto para outro dia. Então tá, a regulagem que eu gosto nele, só para encerrar aqui, é o tone mais ou menos aqui, e o distorção desse jeito. Então, olha o som. Que me dá um som mais ou menos do que eu sempre toco, entendeu? Então, ele é um som bem gordinho. Eu fiquei chateado com esse pedal, primeiro, por ele ser um pedal muito agudo, e porque, por exemplo, se eu quero tirar um pouco de distorção, tirar, tirar, deixar a distorção um pouco curulada, ele fica quase com o pedal de crush, ó. E ele tá bem aqui, ó. Eu tenho, depois eu vou estar fazendo review de outros pedais para vocês, para estar mostrando que outros pedais aqui, eles têm, ainda mais quando é distorção, eles já têm um certo ganho, entendeu? Então, aqui já abre um pouquinho, então. Então, gente, agora não tem mais nada para falar sobre esse pedal. É um pedal barato, né? Como eu já falei. E o custo-benefício dele é legal, mas eu dei minhas opiniões a respeito dele. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, gosta. Até mais, tô aqui para falar dele, é o som que eu consigo tirar nele. E obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aí o seu gostei para estar me ajudando. E pode esperar, liga o sininho aí, para você estar recebendo todos os vídeos. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.